Música Vamos tratar desse tema aí da escravidão, tráfico negreiro e escravismo na aula de hoje. Esse é um tema que se reporta a estruturas da colonização, ou seja, é um tema que perpassa toda a história da colonização, porque ele diz respeito a uma realidade fundamental que goza de uma grande estabilidade a despeito de suas modificações históricas ao longo das décadas, dos séculos, do período de colonização. A realidade da escravidão. A escravidão como forma de trabalho, ela se mostrou, então, capaz de penetrar no âmago de uma sociedade em constituição, lá no século XVI, e se perpetuar nessa sociedade, inclusive, inclusive, em meio, se perpetuar em meio a uma grande transformação de monta, a uma transformação de grande monta no âmbito da política que sofreu essa sociedade, com a formação da sociedade nacional brasileira. A gente vai discutir, então, a condição dessa escravidão nessa sociedade no século XVIII, e dá uma empurrada nesse tema também para o século XIX. Temos aí um pretexto excelente para discutirmos, então, a importância desse caráter escravista da sociedade colonial para a constituição da própria formação da sociedade brasileira, igualmente escravista, mas não mais uma sociedade colonial. E isso tem uma importância ainda maior, porque trata-se de uma realidade ainda em curso nos nossos dias. De muitas maneiras, nós herdamos algumas determinações essenciais dessa sociedade escravista colonial, quando nos formamos como um Estado, como uma nação no século XIX. As marcas, elas ainda estão aí. Bem, para começar com essa conversa, então, eu retomo algumas definições básicas, que nessa altura do campeonato, já podem ser definições mais ou menos familiares, quer dizer, consideravelmente familiares da parte de vocês. A escravidão é um tipo de trabalho, é um tipo de mão de obra, na qual o sujeito que trabalha, ele não se apropria dos resultados do seu trabalho. Ele não se apropria em absoluto, porque, obviamente, poucos são os trabalhadores da história da humanidade que se apropriaram da integridade ou da parcela dominante dos resultados do seu trabalho. Enfim, essa é uma das poucas coisas boas de ser... Ai, que frase injusta que eu comecei aqui, viu? Enfim, esse é um traço distintivo, por exemplo, de um historiador. Um historiador, ele costuma, sim, se apropriar dos resultados do seu trabalho. Ele é dono do seu trabalho. Salvo quando ele escreve um livro, porque ele não recebe direito autoral, né? Não sei o que acontece no Brasil que ninguém paga direito autoral direito, pelo menos para autores menores, como nós, historiadores, né? Mas, no geral, nós nos apropriamos da parcela mais significativa, praticamente, da totalidade dos resultados do nosso trabalho. Somos uma exceção. E, justamente por sermos uma exceção, obviamente, que a gente se apropria de algo de pequenas dimensões em termos financeiros, né? A gente recebe pouco, mas está feliz, porque, pelo menos, o nosso trabalho é nosso, né? Tudo isso para convencê-los que vocês devem, sim, perseguir vossos sonhos e fazer algo para o resto da vida com esta formação que vocês estão tendo nesta universidade e se tornarem historiadores. Bem, mas o escravo, em especial, ele não se apropria de praticamente nada, porque ele é convertido em propriedade privada do seu explorador. O escravo, então, é um trabalhador que é coisificado, ele é convertido numa propriedade de alguém que explora, então, o seu trabalho sendo dono do próprio trabalhador. É uma condição limite de uma mão de obra compulsória, isto é, o tipo de mão de obra que não deixou margem de escolha para o trabalhador. O trabalhador, ele foi submetido a esse regime de trabalho, independentemente de sua vontade. Existem casos de regimes de escravidão que têm um início no próprio desejo do ser humano se converter em escravo, mas não é um desejo subsidiado por aquilo que poderíamos chamar, numa observação preliminar, de livre-arbítrio. São, igualmente, condições extremas, extremamente dramáticas, aquelas que impelem um ser humano a vender a si mesmo como um escravo, isto é, para sobreviver. Caso contrário, caso contrário, esse direito não lhe é permitido. No caso, então, da mão de obra preponderante a organizar a economia e a sociedade coloniais, essa mão de obra tem origem no continente africano. Nós já discutimos isso no semestre passado, enfim, seja na minha turma, seja em outras turmas, esse é um ponto clássico das discussões aí, de um curso de Brasil Colônia I, primeiro semestre. Não vou retomar, então, essa transição da ênfase do trabalho indígena para um trabalho de origem africana. Basta dizer que, no final do século XVI, nos últimos 20, 25 anos do século XVI, se define, então, a essencialidade de uma relação a conjugar a mão de obra de origem africana com gêneros agrícolas de exportação, principalmente o açúcar. Essa conjugação, então, entre a escravidão e o açúcar na América Portuguesa lança adiante o empreendimento colonial, consolida a colonização como uma realidade doravante e dotada de grande estabilidade, pelo menos nas suas estruturas fundamentais. Isto é, jamais a colônia modificará essa articulação entre uma economia exportadora e a exploração da mão de obra escrava. Isso tem a ver, no caso do Império Português, no caso desse deslanche do empreendimento colonial português na América, no final do século XVI, tem a ver também com o fato de que a própria mão de obra é comercializada. Então, não se trata de uma mão de obra simplesmente reduzida à condição de propriedade privada, isto é, o trabalhador reduzido à condição de propriedade privada, mas é um trabalhador que ele mesmo é objeto de comércio. Daí o tráfico negreiro, daí a importância, então, desse comércio de escravos a unir a África e a América de maneira, então, repito, estável e duradoura desde finais do século XVI. No século XVIII, que nós estamos observando aqui, vocês já tiveram uma boa mostragem aí com as minhas exposições, com as leituras, com o acompanhamento que vem fazendo do curso, vocês já tiveram uma boa mostragem do dinamismo histórico desse século XVIII em termos de América Portuguesa, não é verdade? Novos espaços, novos gêneros, novos ritmos de processamento desses elementos da sociedade, da economia coloniais, nada disso é capaz de modificar essa articulação essencial entre a economia de exportação e a mão de obra escrava de origem africana. não que não hajam outras, não que não existam outras economias, não que não existam outras formas de trabalho. Eu também já fui muito enfático no semestre passado, aqueles que puderam acompanhar o curso devem se lembrar disso, fui muito enfático em tipificar, com o auxílio da historiografia, de renovações historográficas produzidas nos últimos 20 até 30 anos, em tipificar a economia colonial como uma economia complexa, não apenas em termos do seu funcionamento, mas também em termos da sua ênfase em gêneros e produtos comercializáveis. Jamais a economia colonial dependeu exclusivamente de um gênero ou de um produto. Ela sempre engendrou uma diversidade de gêneros e de produtos que tem que ser sempre levada em conta, desde o século XVI até as primeiras décadas do século XIX e progressivamente a partir da segunda metade do século XVIII. Também já discuti isso aqui com vocês, também já mostrei que há uma diversidade em termos dessa pauta de exportações da economia colonial, uma diversidade crescente a partir da segunda metade do século XVIII. E além disso, obviamente, na esteira dessa diversidade econômica, nós não podemos falar de um único tipo de mão de obra, de um único tipo de trabalho, de um único regime de trabalho. Estamos falando de gêneros preponderantes, estamos falando de trabalho preponderante, mas, desde sempre, o trabalho escravo na América Portuguesa conviveu com formas diversificadas que vão desde intermediárias entre o trabalho escravo e o trabalho livre até trabalho assalariado na sua forma clássica. Isso sempre existiu nessa sociedade colonial, assim como uma diversidade de gêneros de exportação, assim como economia de subsistência. Então, estamos completamente distantes já nessa altura do curso de uma imagem monolítica de uma colônia que compra todas as manufaturas de fora, que não produz nada, que não seja comercializado para fora, onde todos os trabalhadores de baixo sejam trabalhadores escravos, explorados por senhores que não trabalham. Essa realidade, repito, é muito mais complexa. No entanto, no entanto, esse século XVIII de diversificação dessa economia, de aceleração de ritmos, de criação de novos espaços econômicos, sociais, portanto, de uma intensificação desses fenômenos essenciais que tipificam o processo colonizador, esse século XVIII acirra o caráter escravista da sociedade colonial. Não modifica essencialmente, muito pelo contrário, aprofunda o caráter escravista dessa sociedade. O que é uma sociedade escravista, então, é uma sociedade na qual os seus fatos essenciais estão dados pela presença da escravidão. As suas feições fundamentais decorrem da existência de um dispositivo jurídico que permite a redução do trabalhador à condição de propriedade privada, decorrem da existência de um tipo específico de trabalho, o trabalho escravo. Nem toda sociedade com escravidão foi, ao longo da história, uma sociedade escravista. apenas as sociedades com tanta escravidão, capazes, então, de processar essa grande quantidade de escravos de modo a desdobrar essa presença em suas características fundamentais. Nós estamos falando, então, da existência material, da existência cotidiana dessa sociedade e estamos falando, também, dos valores dessa sociedade, de comportamentos sociais, de formas de pensar, de distinções sociais, de classificações sociais. De algum modo, tudo, na sociedade colonial, passa pela escravidão. Repito, então, agora, talvez já dando um sentido mais claro a essa afirmação que eu fiz anteriormente, a sociedade colonial no século XVIII, ela é mais escravista do que antes. Por que que isso ocorre? Sim, por causa dessa complexidade econômica e social ao qual eu já me referi anteriormente. Por causa da extensão territorial dessa colonização. Por conta da incorporação de espaços que não estavam ainda devidamente incorporados a esse processo colonizador e que o são guardando algumas particularidades, algumas especificidades, algumas características próprias, mas reproduzindo, então, essas estruturas básicas da sociedade, sobretudo, o seu caráter escravista. Então, por um lado, há uma extensão territorial maior nesse século XVIII que incorpora novas áreas aos mesmos padrões de colonização. e, por outro lado, há um aumento quantitativo de escravos na América Portuguesa. Isso pode ser observado, então, pessoal, neste... Nessa... Nessa tabela. Essa tabela é um gráfico. É uma tabela, né? Enfim. Nessa representação aí, nós podemos ver a dimensão desse crescimento. Isso se encontra no livro do Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, século XVI e XVII, que é uma obra absolutamente essencial para a compreensão atual da história da colonização portuguesa da América. Altamente recomendada, então, para todos vocês. Tudo bem, pessoal? Esse é um grande livro, talvez o grande livro publicado sobre a história dessa colonização na última década. É uma obra realmente seminal, uma obra central. Bem, vamos lá. Olha aqui, ó. Desembarques de africanos nas principais regiões das Américas, 1526, 1850. América Francesa, América Britânica, Estados Unidos, América Espanhola e Brasil. No comecinho aqui, a gente tem, então, essa colunia branca que é a América Espanhola. É o primeiro tráfico negreiro, transatlântico. Aquele é abastecer, então, as colônias da América Espanhola desde o primeiro quartel do século XVI. Então, está aqui, América Espanhola. Aí, aqui, surge, então, o Brasil, que é esse pretinho aqui, sempre do lado do branco. Então, para a gente ver onde é que está o Brasil, que é o que nos interessa mais precisamente, basta observarmos a coluna preta que está à direita da coluna branca. Depois, a partir de um certo momento, vão surgindo aí a América Britânica e Estados Unidos e a América Francesa. Ora, vamos direto para o século XVIII, vai? O século XVIII está aqui. No começo do século XVIII, o maior volume de escravos desembarcados nas Américas já é aquele desembarcado no Brasil. Dá para ver aqui? Me refiro a essas quatro colunas aqui. América Espanhola lá embaixo, as outras duas menores do que o Brasil, que ocupa o topo. Até então, o Brasil vinha, enfim, num crescente considerável, mas é estremecido aqui no final do século XVII pela emergência de França e Inglaterra como grandes potências comerciais, coloniais. Então, é o deslanche dos empreendimentos coloniais franceses e ingleses nas Antilhas, sobretudo, no mar do Caribe. Aí, um grande número de escravos é desembarcado aqui. Mas, no século XVIII, já desde o início, a dominância é dos desembarques realizados no Brasil. Está aqui. 1721, 1740, novamente. 1741, 1760, opa, um pouquinho menos, um pouquinho menos, do que essa rival que é a América Britânica e Estados Unidos. 1781, 1810, um verdadeiro boom de quase todos os desembarques, menos a América Espanhola, embora tenha havido um crescimento aqui do período anterior a este. A partir de 1811, então, olha aqui a coluna do Brasil, América Espanhola, América Inglês ou Britânica e Estados Unidos praticamente desaparecem. Sabe por quê? que entre 1807 e 1808, Estados Unidos e Grã-Bretanha aboliram o tráfico de escravos para suas colônias. O fim do comércio de escravos, então, ocorre no Império Britânico e nos Estados Unidos no começo do século XIX, ao passo que o fim oficial e na prática do tráfico de escravos para o Brasil, que é independente desde 1822, ocorrerá apenas em função da Lei Eusébio de Queiroz de 4 de setembro de 1850. Até então, vejam a escala de crescimento desse desembarque de escravos provenientes da África no Brasil. Gigantesca. O século XIX, muito mais escravos do que no século XVIII. Já, já, eu chego lá. Como quer que seja, esse século XVIII, que está compreendido, então, entre essas colunas aqui, conhece também uma escala de desembarque de escravos bem maior do que os períodos anteriores. Estamos diante, então, de um fenômeno que não é apenas de ordem quantitativa, mas é também de ordem qualitativa. Porque, afinal de contas, esse crescimento do número de escravos africanos desembarcados no Brasil encontra uma sociedade escravista já devidamente estabelecida e consolidada. Ou seja, as estruturas essenciais já tinham sido definidas anteriormente. Esse número encontra uma realidade já devidamente estabelecida. Isso é absolutamente fundamental, então, para nós entendermos esse século XVIII luso-americano. E os novos espaços de colonização, voltemos a eles, então, serão espaços escravistas. Mineração. As Minas Gerais não existem antes do finalzinho do século XVII. Serão um espaço escravista. Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina, o atual Rio Grande do Sul, o atual Sul do Brasil. Região fundamentalmente escravista, pecuária, de grandes instâncias, com produção, enfim, derivada dessa pecuária, também de exportação, agregando, obviamente, formas econômicas de subsistência, com um comércio cada vez mais de longa distância, com formas de trabalho, sobretudo, escravistas. Faz tempo que foi derrubado o mito de colonizações supostamente mais democráticas, seja nas Minas Gerais, seja no Rio Grande do Sul, onde supostamente teria prevalecido, no caso do Rio Grande de São Pedro ou Rio Grande do Sul, formas de trabalho assalariadas e, no caso das Minas Gerais, possibilidade de ascensão social. As Minas, a gente já discutiu bem, dedicamos uma aula a isso para provar que, enfim, isso é um mito. E, no caso do Rio Grande de São Pedro, enfim, faz mais de 40 anos que os estudiosos sabem que ali preponderava o trabalho escravo e formas escravistas de reprodução da sociedade. Um dos pioneiros, um dos estudos pioneiros foi justamente de autoria de Fernando Henrique Cardoso no começo dos anos 60, acho que em 1961, o livro dele Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Foi um marco muito importante na derrubada desse mito de uma colonização assentada, sobretudo, em trabalho assalariado, que seria típica da pecuária. A pecuária do Rio Grande também é uma pecuária escravista. E há também, conforme, enfim, apontado na nossa aula passada, a extensão do poder régio e, portanto, a acentuação das formas societárias tradicionais da América Portuguesa por esse vale amazônico no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Esse vale amazônico já existia como uma região colonial, mas na segunda metade do século XVIII, em decorrência direta das políticas reformistas empreendidas, primeiro por Dom José I, logo por Dona Maria I, entre 1750 e 1777, Dom José, e aí tem o início do reinado de Dona Maria, essas políticas reformistas, então, elas aumentam a base do poder real com o aumento da quantidade de súditos, a transformação, então, das populações indígenas dessas regiões em súditas do rei, as populações. Esse é um processo, então, importante, não é de invenção de um território novo, mas é de reconfiguração desse território amazônico no século XVIII, introduzindo nele definitivamente as mesmas formas sociais essenciais, com diferenças de ênfase aqui e lá, mas sem alterar, então, essa configuração dominante que já tinha sido estabelecida nas regiões de plantation, de cana-de-açúcar, de grande propriedade agrícola desde finais do século XVI. Até aqui, tudo bem, pessoal? É mais do mesmo, né? Mas esse mais não é um fenômeno de ordem apenas quantitativa, mas é também qualitativa, né? O escravismo está bombando na América Portuguesa nesse século XVIII. O escravismo